Eu sou engenheiro há 36 anos, por aí, e 30 anos foi em Cascais. Eu acabei por ir parar, por força das circunstâncias, a área do saneamento básico e, portanto, depois foi a evolução natural para as questões do ambiente. Este ano acho que vamos ter... Já há 10 anos, 15 anos, comecei a pensar que iria deixar de ser engenheiro civil e passar a ser agricultor. Espero com isto não parar. Qual é que é a importância desta medalha de mérito? A medalha não é propriamente só minha, porque se não existissem as pessoas que existiam a trabalhar naquelas áreas todas, da certeza a pessoa que me trabalha também não existia. Mas pronto, é bom ser-se reconhecido por isso, mas não sinto que tenha feito coisas extraordinárias. Fiz aquilo que qualquer cidadão poderia fazer nas minhas circunstâncias, na minha posição. A Misericórdia de Cascais tinha algumas dificuldades financeiras, mas a administrativa limitava-se e cumpriu o seu papel a dar o apoio de reta guarda a todo esse trabalho que era desenvolvido por tanta gente que lá trabalhava, que nos obrigavam também a trabalhar bem e à procura de soluções. De toda a área social que a Misericórdia fazia, depois a área da toxicodependência tocou-me de alguma maneira. Aí senti-me em grande realização pessoal.